De novo esse quadro falido onde eu coloco dois canais que estão inscritos aqui no canal para se enfrentar Dessa vez temos o Deadbladers com um Revive Phoenix, Blitz, Atomic Dash Isso aqui é bem temático com o dono do canal, o Fi Que vai enfrentar um Heaven Dragon, Zenith, Planet, Gan O cara fez de tudo, o cara fez de tudo pra isso aqui não eclodir Esse aqui é o combo do Marcus Blider Play Quero muito nessa batalha que vai até 5 pontos com as regras padrões aqui no canal Esses combos estão bem legais e se você quiser participar desse quadro é só você ter um canal primeiramente E comentar o combo que você quer aí e as peças estão todas na descrição E caso você não tenha um canal tem o torneio de combos que eu já vou gravar logo depois desse vídeo Eu vou gravar o próximo então vai sair rapidinho depois de 3 dias porque aqui são de 3 em 3 dias os vídeos Aí você vai poder participar Enfim vamos para a luta Foi o Heaven Dragon Foi o Senna Batalha de resistente Muitos contatos Muito impacto O Heaven Dragon combo alto Caiu Um disco Que passando no chão pode dar mal 1x0 ferro Bem agressivo Pato suporte E rapaz vou ter que esperar a batalha acabar para reposicionar a câmera Está um pouco para baixo Pergamos a resistência 2x0 caramba A movimentação do combo Do Levi Fenix Do Dead Blader Está magnificamente satisfatório Eu diria Nossa esse Heaven está muito desequilibrado É muito leve Está muito leve Não está aguentando 3x0 cara Que isso Está muito leve Esse combo Será que a mecânica dele funciona Mais ou menos O Pegasus é mais fácil Tem esse metal aqui O Zenith é um disco pesadinho Mas a falta de um peso De verdade Realmente faz falta Olha a movimentação desses combos Olha a movimentação desse atome Como é só o ápio O Zenith está consideravelmente pesado nesse combo Está um ótimo combo Está girando bastante Está ótima defesa Ótimas travas Difícil para ser escombo Afinal é um Zenith O Zenith é bom Ou desequilibrou Ainda ganhou Não acredito Mesmo com essas asas Raspando no chão Ele ganha 4 Boa movimentação Legal divertido Desequilibradão Tentando fazer o contra-ataque Está achando que é um Kenite Shoot E não deu Não deu Vitória do Dead Blader Acabou em 5x0 Acabou em 5x0 para o Dead Bladers Contra o Marcus Blader Play Mas foi uma batalha legal Foi divertido testar esse combo Do Dead Bladers Por conta que Cara É um Fênix com a Tome Que não tinha como dar errado Falar a verdade Mas esse combo aqui foi diferente Foi divertido testar ele aqui Não sei se ajudou muito Ter um driver alto assim Ter um bem mais alto Mas o que faltou mesmo Foi peso O que faltou foi o peso aqui O Dragon já tem umas travas boas Eu acho que não precisava do game Ele não explodiu nenhuma vez Embora muito impacto forte Teve vezes que ele estava aqui Passando a metade Até eu clicar de skip Para ele voltar Está funcionando a mecânica sim Mas é difícil de usar A mecânica do Heaven Justamente porque É difícil Não vou dizer que é simples Usar essa mecânica Não vou dizer que ela é Completamente funcional Mas ela é divertida Ela é bem divertida Mas faltou um peso aqui O Dragon já é o chip Com a trava mais forte que eu tenho Então nele e nesse combo aqui Eu acho que Não precisava do game Mas vocês faltam peso Só que o game Serviu para dar aquela reforçada Ou anti-bust final Eu entendo o que o cara Tentou fazer Mas ficou legal Foram dois combos divertidos aqui Foi uma batalha legal Obrigado por ter comentado Obrigado pela participação Aqui no canal Se você tem um canal E quer participar É só comentar o seu combo aí Peças na descrição Obrigado por ter assistido Falou